O Sandro Borges falou, professor, bom dia, tenho muita dificuldade em fazer a troca dos acordes. Tem dicas de como isso dá? Muito boa pergunta. Essa pergunta do Sandro, eu já fiz algumas aulas sobre isso, eu já indico, Sandro, você assistir essa aula, mas esse lance de troca de acordes, eu já falei algumas vezes, tem muito a ver com a sua técnica. Como assim com a sua técnica? Tem muito a ver com a forma que você está estudando. Muita gente acha que para conseguir estar tocando bem a troca dos acordes, precisa, por exemplo, ter uma boa técnica. Mas na verdade você precisa ter muita prática. Então essa prática a gente só adquire com muita repetição. Eu costumo dizer que é muito parecido com você, por exemplo, tentar dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, o carro olha quantas coisas que a gente não tem que fazer simultaneamente. Primeiro, você tem que estar prestando atenção na seta, se é para a direita ou para a esquerda. Às vezes você tem que prestar atenção na marcha que está, se é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha ou a ré. Às vezes você tem que prestar atenção nos três pedais, se é acelerando, se você está friando, se você está pisando na embreagem. Olha quantas coisas ao mesmo tempo você tem que fazer. É super complexo, não é? Super difícil. Só que conforme você vai estudando, você vai praticando, você vai treinando, você vai melhorando. E chega um momento que você faz tudo isso simultaneamente, muda de marcha, dá seta, muda os pedais no pé e ainda converse com quem está do seu lado sem ter que se preocupar. Porque já está tão automatizado que você consegue fazer isso com perfeição e facilidade. Então, tocar e fazer esse treino de troca de acordes é só a repetição que vai te dar essa qualidade musical, tá? Essa noção melhor de como trocar de acordes.